O que é o Lukács? Que não sejam enunciados sobre um certo tipo do ser. E aí a gente já desloca a discussão dos próprios marxistas que o Lukács seria hegeliano ou que o Marx seria hegeliano. Então que nós teríamos toda uma lógica de teoria do conhecimento, de lógica, de um caráter sistemático na ontologia lukácsiana. Então nós temos que tomar um cuidado e ficar vendo se é isso mesmo, que o Marx nunca falou que a filosofia teria que ser sistêmica. Então a isso ele é avesso ao Kant e avesso ao Hegel. Quer dizer, não existe o caráter sistemático. E é óbvio que o estalinismo criou um modo aplicativo. Quer dizer, mesmo certas formas do maoísmo, você estando em apuro, você tinha que ler as máximas do mal para saber como resolver a vida. E o marxismo não é isso. Quer dizer, ou ele é uma compreensão das objetivações humanas e naturais, quer dizer, a própria natureza é uma forma de objetividade, mas com a diferença do social. Porque o social é uma objetivação onde a subjetividade se transforma em outro. Quer dizer, ela modela o mundo. Não existe nada daquilo que nos cerca que não seja modelada pela prática humana. E a prática humana, ela deposita na realidade a subjetividade. Não existe nada que não seja uma exteriorização da vida, na vida, e uma exteriorização humana cuja subjetividade faz parte da objetividade. Então quer dizer que, por longos tempos, a subjetividade foi vista como uma superestrutura, que se assentava numa infra. Quer dizer, quando eu uso essa designação, me dá a impressão que eu tenho um ninho e tenho uma subestrutura que é um ovo. E o ovo sai do ninho. Quer dizer, eu tiro uma coisa e faço duas partes. Quando o marxismo se revolta e fala, olha, esse pessoal que está falando isso, diga para eles que eu não sou marxista. A brincadeira que eu faço, e está gravando, infelizmente, é quando o Papa João Paulo assistiu o vídeo da Madonna, em que ela se masturba com uma cruz religiosa. Quer dizer, o Papa falou, olha, se isso é cristã, diga a ela que eu não sou. É uma brincadeira que eu faço assim. Quer dizer, o Marx fala, se esses caras que estão dizendo que são marxistas, diga imediatamente para eles, para esses reformistas, que eu não sou marxista. Ele estava dizendo, já na sua época histórica, que esse mecanicismo da infradeterminar, a supra, que não era a posição dele. Quer dizer, a realidade, nós vimos, ele parte das categorias modais. Nós vimos que categoria é um modo de ser, é um modo da existência. Então, quando ele fala da classe social, ele não está dizendo de um conceito, ou de um tipo ideal. Porque o tipo ideal, em Weber, vem, vamos pensar, um ilustre sociólogo chamado Max Weber. Para Max Weber, o tipo ideal não existe enquanto identificação concreta. O tipo ideal é uma utopia construída. Então, esse construto tópico, você constrói, ele não existe na realidade, mas você parte de traços da realidade e exacerba. Exacerbando, você pode comparar, analogizar com a realidade, para ver como a realidade se comporta. Mas uma vez que a realidade não tem uma racionalidade interna, não tem uma dialética interna, enquanto o Lukács ficou sempre ocupado com essa racionalidade interna da vida. Como é que as relações humanas produzem determinações concretas e, dentre delas, existe a luta entre humano e desumano, entre racional e irracional. Então, ele tenta extrair da própria vida. Mas, também, o Lukács, ele padeceu, nós vimos na semana passada, de um certo idealismo. Ele padeceu de um certo kantismo, de um certo hegelianismo. Ao ponto de, em história e consciência de classe, ele falar que a realidade pouco importava, como veio de massas, e que a consciência de classe seria uma consciência construída caso a classe trabalhadora tivesse a sua consciência na posição devida da circunstância. Olha, e quem faz isso é o partido. O partido dá a luz para uma classe, daquilo que ela não vê, na imediatidade, construindo uma subjetividade que será atribuída pelo partido. E aí ele pensa que o sujeito revolucionário é idêntico à objetividade. É o sujeito-objeto idênticos. E coloca exatamente isso. Ele cita uma frase de um filósofo que dane-se os fatos. Quer dizer, se a realidade está, anos luz, dá a consciência atribuída, o problema é a realidade. Olha, nós sabemos que a vida não é assim. Nós sabemos que quando o próprio Lukács ele pertence à revista Comunismos, vocês sabem que ele adota a perspectiva da luta direta, da ação direta, da democracia direta. Bom dia, Bia. Bom dia. Estou retomando o que eu falei na semana passada. Então, estava dizendo das afirmações ontológicas e que Lukács padeceu, na sua própria história, de certas posições que eram do idealismo, seja do kantismo, seja a posição ligada ao rívio. Da posição kantista, está o rigorismo ético. Porque no jovem Lukács, ele pensa que toda a realidade cotidiana, ela é alienada. E a arte teria o papel de resgatar o homem por inteiro. Já que a vida, como homem fragmentado, a arte teria, pela ética, e esta ética, posteriormente, ele atribui também ao partido revolucionário, é uma coisa maluca, né? Particularmente, se a gente ficar sabendo o que o partido se transformou, pense em toda a vida dele, né? E não é à toa que ele fica em campos de concentração. Ele fica preso em Moscou, acusado de trotskista. Eles estão avisturando. O que ele lê na casa dele? Imagina aqueles soldados vendo texto e texto que ele lê. Na Hungria, a mesma coisa, como um cara, e particularmente chamado de reformista, depois eu falo por quê, e também na Comênia, e é lógico, por causa dos eventos contra a expansão da União Soviética, e a revolta dos intelectuais, e também a luta, né? Que eles põem pela democracia no cotidiano. E o Lukács, ele, quando está na revista Comunismos, ele defende a luta direta e a não participação no parlamento. E o Lênin está escrevendo, naquela época, o esquerdismo do ex-infantilo comunismo, e está dizendo diretamente ao Lukács que a posição dele, da revista Comunismos, é sectária, é doimática. porque aquilo que um intelectual entende como verdadeiro do partido não é aquilo que a direção do partido tem. Aquilo que a direção do partido tem não é aquilo que a classe operária tem. Aquilo que a classe operária não entende é também, ou entende muito, não significa que a massa tenha consciência. Então, para o Lênin, quer dizer, o que adianta poucos intelectuais numa revista propor o voto nulo quando a massa não está sabendo o significado do voto nulo, o significado da não participação no parlamento? Então, o Lênin vai dar um pinto. Vai dizer, olha, vocês da revista Comunismo são sectários. E o Lukács imediatamente compreende isso, dizem que é uma característica dele, que eu gostaria de ter, é a característica moral de alguém que numa posição e que o Lukács e o outro falaram é rápido, você está errado por causa disso, disso, você fala, puta, é mesmo. Então, você modifica a sua posição. Isso daqui não é aquilo que o pessoal fala, é o Lukács sempre mudou de posição com um revólver na testa. Não, essa do Lênin, ele muda de posição. E depois, aquilo que ele bate no confronto na Revolução Russa entre Lênin e Trotsky, quando o Trotsky propõe que os sindicatos fiquem presos à lógica da acumulação do Estado estatal. E o Lênin fala em absoluto. Os sindicatos têm que ser livres como escola, inclusive, de comunismo, contra o Estado. E o Estado está se votando contra eles. Aí, é lógico, o Lukács bate, está vendo? O Trotsky tinha que errar, né? Mas o Trotsky também é outro que imediatamente muda de posição. É o estaminismo que fala que ele continua com essa posição. É mentira! O Trotsky fala que tudo é mesmo. É lógico. O Estado está se degenerando. Ele concorda com o Lênin. Então, quer dizer, que o Lukács, ao longo da sua vida, ele tem... é um pensador de nível. Em qualquer texto que vocês pegarem, vocês vão ver o grau de problematização que ele faz, mas também vocês vão entender que ele vai abandonando as posições anteriores. E a posição, então, que fica marcada, e ele brinca, né? Eu sou mais hegeliano que o próprio Hegel, é quando ele propõe que na Revolução, sujeitos e objetos sejam idênticos. Que é a posição hegeliana, que depois, mais à frente, a gente volta. Bom, e aí ele começa a desenvolver-se e imediatamente, pensem, após a Revolução Russa, em 18, ele adentra o Partido Comunista, o húngaro, né? E a direção é presa. E ele, que nunca tinha exercido uma função diretiva, né? Ele passa a dirigir e em poucos meses eles tomam poder na Hungria. E formam a Comuna Húngara. Então, Lukács participa de uma Revolução aos moldes soviéticos, ela dura pouco, poucos meses, quatro meses, e eles são presos e fogem, são depois de exilados em Viena, presos em Viena, de novo, né? E existe a possibilidade de eles serem extraditados. E serem extraditados, naquele momento, a monarquia húngara que tinha voltado ao poder já tinha designado. Eles serão todos enforcados. Então, graças aos intelectuais burgueses que assinam petições, etc., para eles não serem extraditados, deportados, etc., é que o Lukács não é enforcado. Então, graças a nós, como Thomas Mann, o próprio Weber, eles fazem um movimento que ele sabe da potência deste homem. e também do lado humano, né? O que significa esses revolucionários todos serem pinturados, né? Pela monarquia húngara. Então, nós temos, quer dizer, que este homem que passou por um tempo na Primeira Guerra Mundial e como aquilo que demarca os filósofos do seu tempo, que é a angústia, né? Quer dizer, o homem, pensem a tese fenomenológica ou existencialista ou a tese raideriana, né? O homem é um ser terrelito. O que é um ser terrelito? É um ser lançado no mundo. Nós somos jogados no mundo, né? E como seres terrelição, como seres terrelitos, né? Nós estamos num campo também da alienação. E nós, indivíduos, só ganhamos sentido, isso depois da guerra, será muito claro, na guerra, é que você ganha o sentido da vida quando você derrama o sangue no solo. Mais alto? um tiado, mas só a faça um esplendimento sendo um mais melhor do ano. É? Não é esse? Não é a maravilha, hein? Não, não é assim, não. É só ficar um pouquinho mais. Não é aquele grito quando o nosso goleiro, tem um goleiro do Corinthians, o Cássio, e ele pega cada bola e grita, e quando ele pega a bola alguém faz um som de gato, é esse? Bom, eu estava dizendo então que Lucate tem uma vida muito rica. Rica por quê? Porque ele participa de momentos da sua época, ele vê a primeira guerra mundial como o mundo sem sentido, o capitalismo é um mundo sem sentido, o capitalismo despedaça as pessoas, mas ele ignora a vida cotidiana, porque ele põe o rigorismo kantiano, não, o rigorismo moral como plano elevado da dimensão que você realiza o homem no campo da subjetividade, particularmente na arte. Então ele já tem essa dimensão que a arte reequilibra a totalidade da vida, enquanto a vida burguesa ela despedaça, ele tem razão. Todavia, ele não faz o link ainda e o Kant também não faz de que a arte na sua subjetividade plasmada, materializada, ela corresponde à vida. E aí essa é o que vai ser a dimensão é que o mundo atual confunde, quer dizer, eles acham que a arte mimética é uma arte copiada da realidade. O Lukács até usa na estética a palavra fotográfica, a consciência não é fotográfica, quer dizer, falar que a arte é mimética, nimesis, não significa que ela corresponde a uma extração do real como cópia. sabe quando você tira xerox? Não é xerox da realidade. A reprodução mimética é reprodução da vida, mas não da forma da imediatez. E a arte tem a condição de colocar o sensível às formas concretas, mas essencializadas. Aí ele começa a se aproximar dos iluministas, ele começa a se aproximar de terror, ele começa a se aproximar de Goethe, ele começa a se aproximar de Kant e Hegel até fazer os contrapontos ou pagar um preço. Porque, por exemplo, na própria estética, ele quer buscar o em si quinoziológico com ligações em Kant. Veja, é na estética. Esse salto ele dará na ontologia, mas ainda buscando uma ética. Quer dizer, aquilo que o Mesardos fala, uma ética só é possível numa vida superada. O Marx nunca falou de ética. Como será ética no socialismo? Não tem socialismo. Uai, não é a vida material que determina as outras esferas da vida? Se a vida material que condiciona a vida artística, social, moral, ética, como é que eu posso extrair uma concepção ética a partir de um mundo que não está posto? Quando perguntar para Marx, e aí, como é que vai ser o sexo do futuro? Lá, ser eu. Os homens e mulheres é que vão resolver no futuro, não sou eu. Eu não sou um bidum. Quer dizer, a arte relacional, ela dá posta na vida. agora, o que eu digo, ele diz, eu extraio as determinações do mundo para superá-lo, mas a partir do mundo. Não é o tópico no sentido de, olha, o socialismo será assim. Não. A partir da vida concreta, eu tenho possibilidades. A vida sempre é, queiramos ou não, um campo de alternativas, um campo de possibilidades. quer dizer, mesmo em situações as mais difíceis, há soluções, como no campo de concentração. Eu sei que estarmos no campo de concentração e amanhã a gente tomar um banho de gás para morrer é um mundo sem saída. Principalmente quem tem força, que se não te mata pelo gás, te dá um tiro na testa. Agora, tem casos que pessoas fizeram uma dada reação armada num campo de concentração. Tem casos que pessoas, o soldado alemão era de Dresden, o outro comunista era de Dresden, um conhecia o tio do outro e falou, amanhã sai por lá. Eu sei que é uma alternativa diferente dos cursos entrarem no campo de concentração ou os americanos já entrando com os alemães abandonando tudo. Mas essas alternativas na vida existem. quer dizer, não existem, não existe no mundo um mundo que não tem alternativas humanas. Ainda que possa ter pro futuro um mundo sem luz. O Inglis já dizia isso. O sol é uma estrela que um dia morrerá. E aí? Se a gente não encontrar outro sol, outro planeta, outro mundo, como é que você sobrevive num mundo que ele tende a perder o seu centro solar. Então, nesse sentido, eu estava dizendo para vocês, e começamos com isso, que vocês têm esta compreensão da vida. e no segundo texto ele fala, o método de conhecimento é coisa determinada pela constituição objetiva de seu objeto. Então, vocês, quando estudam qualquer objeto, vocês devem reconhecê-lo nas suas instâncias categoriais, na imanência histórica categorial delas. E estudar essa imanência, ela não é uma simples imitação do ser processual da realidade. Porque a realidade, na aprendição imediata, você não a vê. Você tem que extrair da realidade as determinações simples e universais, por aquilo que o Ducati chama de abstrações isoladoras. A abstração, nós fazemos a todo instante na vida. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, alguém tem uma caneta vermelha e alguém abre uma bolsa e tira da bolsa o Renato, no CACS 1, no CACS 2, no CACS 3, no CACS 4, no CACS 5, no CACS 6, ele tira da bolsa menos a caneta vermelha? Ah, não tem. A busca da caneta vermelha dentro de um complexo de outros entes é uma abstração. Quer dizer, nós agimos abstrativamente, mas no mundo social, e que é o pior, tem abstrações que são reais, são concretas. Pense aquele achado do Marx que o valor é determinado pelo tempo socialmente necessário, pelo tempo abstrato. Como é que um tempo pode ser abstrato? Como é que você abstrai no tempo? O que é isso? é uma identificação concreta que o Marx descobriu. Ele fala, minha grande contribuição para a humanidade foi essa, a distinção entre valor de uso e valor de trono e os tempos desiguais. E o que é o valor? Como uma categoria simples e universal, que está em tudo. Mas o estar em tudo enquanto uma abstração isoladora, ela não ainda demonstra o real. o conhecimento só pode ser a busca das tramas das relações, das conexões, dessas mediações que estão na vida. Quanto mais mediações eu compreendo dessas abstrações que vão se vincando, né, vocês sabem aquela parte da economia política que ele fala, é, mesmo nós, né, quando a gente fala assim de a renda per capita de um país, né, então, lá no Paquistão, a renda per capita é um bilhão de dólares por pessoa. Não, você pega os três mais ricos que detêm, mas divide por toda a população, cada um recebe um bilhão. É falso. O mundo tem inteiras falsificações de matemáticas, de números, de coleta de dados, né, quem acha que Manuf é volútil? 60% acho que não, 40% acho que sim. Quem disse que isso é verdadeiro? Ah, a pesquisa foi feita errada. Não. Aquilo que se colhe do real tem N problemas. Que o mundo é reificado, existe a consciência dominante, existe N determinações que o estudo tem que revelar. Lembre-se o Marx falando de quando um trabalhador recebe o salário. Se a gente vê um operário indo ali no guichê e pegando, eu vou dizer um nome aqui que eu não sei o que significa. A Bia deve saber. O operário vai no guichê e pega o contra-cheque. Não sei porque é contra-cheque. Deve ser porque ele recebe pouco, é contra ele. Ele vai lá e recebe o contra-cheque. Ele recebe o contra-cheque pelo mês que ele trabalhou mais cinco dias úteis. Trinta e cinco dias ele pega o dinheiro por aquele que trabalhou. O Marx fala o que você está vendo é o fenômeno imediato. O que quer dizer fenômeno? Aquilo que aparece. Aquilo que aparece é falso. Ele fala não, mas o cara eu vi o cara recebendo o salário pelos dias trabalhados. O Marx fala é falso. Quer dizer você não vê no objeto o valor. Você não vê o cara recebendo a extração de mais valor. Porque ela só pode ser compreendida no processo que a constitui na sua gênese, desdobramento e contradições. Eu só posso entender que esse trabalhador está recebendo por uma fração do tempo de trabalho e não pelo tempo de trabalho inteiro porque ele foi roubado. Mas é um roubo legal. Por isso que a nossa querida Rosa Xenbub me dizia o Lênin dizia que todo parlamento tem roubo. Então não se espante que se o Brasil tem roubo. O Lênin dizia qualquer parlamento rouba. E a Rosa dizia sim porque o principal roubo não mais valia. Quer dizer, o dinheiro, a dinheirama que se rola é uma dinheirama que é produto do trabalho. E por isso que o Lucate gostava de repetir que a essência subjetiva da propriedade privada é o trabalho. Já pensaram nisso? A essência subjetiva da propriedade privada é o trabalho. Porque o trabalho produz a riqueza, produz o mundo. o trabalho material e imaterial. Mas esta troca é sem equivalentes. E quando ele recebe o salário dá-se a impressão que ele recebeu por tudo que ele fez. Dá-se a impressão. Quer dizer, o mundo não é o mundo que eu vejo. E o mundo que eu vejo também não é a totalidade representada. Por isso que ele fala entender a população de um país é um vazio se eu não entender que na população tem classes sociais, tem extração de mais-valia, tem preço. Preço não é valor. Quer dizer, quando eu compro um reloginho, se a Bint usou na televisão, eu estou pagando a presença dela na televisão. Se o cara comprou uma máquina de um de um tipo, eu estou pagando a máquina que ele comprou. Se ele pagou iluminação, eu estou pagando iluminação da fábrica que ele pagou. se ele põe aquele saquinho que a gente põe para embrulhar coisas, ele põe no preço das coisas. Então, quer dizer, preço e valor são completamente distintos para mais. Todavia, as pessoas falam que o preço subiu do tomate. Puta, o tomatinho filha da puta. Como que o preço? O preço não sobe no tomate. Mas as pessoas pegam pela imediatez. Você está em uma feira e tem um tomate de um número que mudou, de cinco para seis. E o Marx fala, nós não aprendemos o mundo na imediatidade. Ela só pode ser compreendida quando você reproduz os nexos, relações, determinações e o momento predominante. Porque na vida tem-se hierarquias, mas elas não são do tipo infra-supra, infra-supra. Elas dependem do movimento real e da posição que as coisas ocupam no processo. Então, a dialética é muito mais essa complexidade e que o Lukács então vai dizendo. Portanto, o conhecimento científico e também o filosófico devem partir da objetividade concreta existente que a cada vez torna-se seu objeto e desembocar no esclarecimento de sua construção ontológica. Podem tirar a palavra ontológica aqui e substituí-la por concreto, histórico concreto. Quer dizer, quem não quiser usar a palavra ontológica, ou quer dizer ser. Mas como a ontologia designava o contrário do que o Lukács está falando, por isso que o Lukács tinha o geriz em usar a palavra, porque ontologia no passado significa o sistema categorial do pensamento. O ser verdadeiro está na linguagem. então quer dizer que o Lukács sempre teve uma postura de distância a isso. E o Marx usou uma vez a palavra nos manuscritos. Está lá. Mas, ou mesmo o último Foucault que se aproxima do Kant, ele fala que temos que recuperar o Kant como ontologia do presente. Então é outra dimensão e está todo mundo usando a palavra ontologia. Bom, para a gente então dar os passos necessários desta correria que eu vou saltar, saltar muita coisa para depois terminar o curso com isso, o Lukács vai dizer e é muito interessante que quando vocês pegarem a estética ele fala agradeço imensamente Aristóteles, Hecht, Hegel, depois agradece a Vico e ele vai agradecendo as pessoas que sem elas não teriam o trabalho dele. Isso eu acho muito bacana porque ou mesmo Maquiavel quando ele fala agradeço aos meus mortos e põe todos os mortos que o ajudaram a pensar. E o Aristóteles é chave para o Lukács. Por que que ele é chave? Porque o Aristóteles vai diferenciar o mito da poética. O mito é a história e a história narra o suceder dos eventos, dos acontecimentos. Quer dizer, que se teve uma batalha então os persas correram daquela montanha para aquela você descreve o suceder dos movimentos que aconteceu a desagredar. Mas a arte ela não faz esse papel meramente do suceder ela põe na trama de ações o desencadear de destinos humanos. Ela põe na própria vida aquilo que a vida põe como tensões da vida conflitos da vida e o destino a que cabe. E essa o inética da vida quer dizer essa forma de imitação da vida ela trazer os destinos humanos pelos conflitos pela trama de ações eu não posso pensar a vida com uma característica da personagem imprópria. Quer dizer, eu não posso pensar o caráter da pessoa veja as novelas da Globo o indivíduo já é malandro e sempre é malandro independente das circunstâncias ele assassina independente das circunstâncias e o Aristóteles está dizendo que eu não estou traçando o caráter prévio do personagem mas o personagem ganha características pra cá ou pra lá quando nas alternativas das tramas ações ele vai decidir que é o ser ou não ser quantas vezes na vida nós temos que ser ou não ser o que fazer se domingo alguém matar alguém da esquerda o ser e não ser está posto na vida qual a posição né quer dizer qual a posição das pessoas que aqui no bairro eu estava aqui no bairro uma noite visitando meu netinho e daí eu vi assim do zinassam o bonitinho me julgou eu imitei um pouco não sei qual o que foi o Heródo que falou mas já passou outra coisa eu imagino se fosse um casamento aqui na rua porque tem uma igreja aqui daí eu vi a Dilma na tela e aí eu vi um rapaz de voz muito forte da janela gritar fora a Dilma tem esse bairro quem mora por aqui sabe que ficou repleto de um panelaço que estava orquestrado sabe aquele movimento espontâneo que está articulado há muito tempo né então nós temos na vida concreta determinações que são postas né e nós temos o ser ou não ser nós temos que tomar posição ou simplesmente ignorá-lo embora que é uma tomada de posição então quer dizer que o Aristóteles diz o seguinte o elemento mais importante é a trama dos fatos pois a tragédia não é imitação de homens mas de ações e de vida de felicidade ou infelicidade que reside na ação e a própria finalidade da vida é uma ação não uma qualidade então nos tempos gregos eles já partem da ideia de que a vida tem que ser buscada nas ações na trama da ação olha que bárbaro gente olha que homem ele é maravilhoso inclusive como escravista tem um pensamento do Aristóteles maravilhoso quando ele olha os seus escravos e fala puxa se tivesse um mecanismo que levantasse pedra eles não precisavam levantar pedra com toda razão você não precisaria ter escravo viu o meu quer dizer mas olha que ideia se tivesse um mecanismo esses caras não precisavam estar se humilhando na vida Aristóteles e toda aquela passagem que o Ducati discute sobre a questão do trabalho quer dizer quando Aristóteles vê como as pessoas podem trocar peças diferentes como a relação que eu trocaria entre uma cama e um par de sapatos o que faz com que elas tenham a possibilidade de troca e por que em quantidades diferentes elas poderiam ter valores diferentes é genial a reflexão e o Marx vai dizer que ele está impossibilitado de compreender pela época que ele vive e pelo trabalho escravo porque é só na ordem do capitalismo que o trabalho se generaliza enquanto o trabalho assalariado organizador da sociedade então é a própria é o próprio mundo que faz a categoria se estabelecer é a maturação do objeto histórico e às vezes pensadores encostaram mas havia imaturidade do objeto então Marx tem uma ideia boa quer dizer o mundo traz a compreensão às vezes pós-féssimo é um pouco como o Hegel a coruja de minera só alça o porno o crepúsculo quer dizer eu só posso conhecer o mundo quando o processo se pôs e o Marx está dizendo que Aristóteles com a sua genialidade se aproximou mas a realidade não lhe permitido ao passo que a substância comum desta cama e desse sapato é o trabalho humano mas ele está impedido pelo seu horizonte de classe mas pelo seu tempo histórico então nem em todo momento o conhecimento pode se dar e o mais espantoso é como um homem do século XIX chamado Marx pôde dizer que a tendência do capital é a sua acumulação mundial poxa pense o o manifesto comunista e de outros lados mesmo no campo da música ele dirá a todos ao ouvirem música e imitações para a ideia de imitação são arrastados ao estado de alma correspondente os ritmos melodias contém representações e imitações da ira e da toçura da força e da temperança e de todas as demais qualidades morais imitações essas que com maior rigor correspondem a verdadeira natureza dessas qualidades os fatos o evidenciam ao ouvir essas imitações sentimos mudar nossa alma quer dizer que para os gregos a arte não era só imitação mas era também uma mudança da nossa alma uma decantação e depuração da alma é a catarse quer dizer nós nos transfiguramos mas porque é na arte que tem a transfiguração se vocês me permitirem depois tudo isso será com Renato me ajudando que eu sou mole para fazer essas 70 coisas aqui vai me ajudar a bater as técnicas acho que eu deixei em casa vejam na antígona esta passagem a antígona mas Zeus não foi o arauto pera deixa eu ver se está certo aqui ah não o coro você sabe que na Grécia antiga você tem o coro mas neste é um filme do o diálogo que aparece sempre o coro cantando porque quem cantava era o coro e os renascentistas por exemplo na Camerata Bardi os florentinos etc resolveram que a verdadeira arte estava nos gregos e tem um homem chamado Vitienso Galilei que é o pai do Galileu Galilei que era um músico e o senhor Vitienso ele quer estudar a música grega mas não lê grega então na Camerata Bardi tem a turma lá do grego que lê então eles buscam tudo que é escrito deles e tentam traduzir as partes da arte da música e tal só que eles se confundem eles pensam que o teatro grego é todo cantado e eles imitam o teatro grego só que eles criam a ópera porque eles achavam que a poesia tudo era cantado e depois mais tarde quando eles inventam a ópera etc ou tiveram que fazer o Orfeu eles descobrem que é só o coro que era cantado quer dizer que as interpretações as outras partes as falas não eram cantadas e no coro aqui que é cantado mas como nós não temos uma partitura nós não sabemos como eles cantavam o coro diz o seguinte há muitas maravilhas mas nenhuma é tão maravilhosa quanto o homem gente, eu estou na Grécia Antigo há muitas maravilhas mas nenhuma é tão maravilhosa quanto o homem ele atravessa ousado o mar grisário impulsionado pelo vento sul tempestuoso indiferente às vagas enormes na iminência de abismado e exaure a terra eterna infatigável Deus a suprema abrindo-a com o arado em sua ilha e volta ano após ano auxiliado pela espécie equina ele captura a greia das aves lépidas e as gerações dos animais selvagens e prende a fauna dos profundos mares nas redes envolventes que produz homem de engenho e arte inesgotáveis com suas armadilhas ele prende a besta agreste nos caminhos ínguens e doma o outro de abundante clima pondo-lhe na serviço o mesmo jugo que amansa o ferro o ferro-touro das montanhas soube aprender sozinho a usar a fala e o pensamento mais veloz que o vento e as leis que disciplinam as cidades e a proteger-se das nevascas gêneras dura de suportar a céu aberto e das adversas chuvas e os gigantes ocorrem recurso para tudo e nada o surpreende sem amparo somente contra a morte clamará enquanto o socorro embora saiba fugir até de males intratáveis discutiu de certo modo na inventiva além do que seria de esperar e na rússia que o desvia às vezes para a maldade às vezes para o bem se é reverente às vezes sua terra e segue sempre os rumos da justiça jurada pelos deuses ele eleva a máxima grandeza sua pátria nem pátria tem aquele que ao contrário adere temerariamente ao mal jamais quem age assim seja acolhido em minha casa e pense igual a mim ora toda esta discussão que é feita é genial porque vai mostrando a força humana e como as mulheres estão se revoltando num mundo que não é delas então a antígona foi um problema sério a polis grega para você vivenciá-la você teria que ser proprietário de escravo você é um proprietário livre mulheres estavam impedidas metérfios estrangeiros escravos inválidos e os inválidos eles colocavam às vezes um barco para que ele fosse perdido em algum lugar porque inválido não produz ele é improdutivo e o Aristóteles na sua ética ele pensa uma categoria muito esquisita chamada mediania a mediania é um grau já está falando de mediano em que a comunidade não pode produzir para além da sua própria produção que está escrita porque para além da sua produção implode a comunidade não vou pensar todas as possibilidades que ele está pensando mas olha a ideia uma economia que ultrapassa suas necessidades implode a comunidade enquanto nós conhecemos a burguesa a burguesa só existe implodindo todo dia as comunidades ela é expansiva é a única economia no mundo que ela expande para além das suas fronteiras nacionais e não existe burguesia nacional a burguesia é sempre expansiva tudo bem? não, juro que eu volto ao tema eu juro ah, eu juro você sabe usar um trigo comigo quando eu faço isso aí uma menina ontem que toma eu estou indo no banheiro eu deixo o que eu tenho a ver se a pessoa vai no banheiro bom significa portanto nessa nossa impulsão que um outro exemplo porque eu pretendo terminar a nossa nosso encontro eu pretendo em é senhora, o que você está fazendo? eu pretendo terminar todos olha, todos esses textos que eu dei de presente vocês têm imagina vocês já leram 30 vezes essas coisas voltando olha, depois das ligamações você faz por escrito eu pretenderei se vocês toparem e derem uma chance pra mim aqui na PUC eu não fiz nenhuma vez isso eu terminaria curso com o Piazola que é um músico argentino e o Solanas que é um cineasta que todo ano ele concorre presidente senador etc ele é casado com uma brasileira negra e ele pra mim é o maior cineasta argentino e ele fez um filme chamado Sur então eu queria que se desse certo que a gente ouvisse uma música ou duas vezes do Piazola e eu falasse um pouco da história deles e do filme e a música está presente pra nós desde essa ideia renascentista porque para a renascença a música não se separava das palavras e a ideia que eles têm é do ganto dos afetos quer dizer uma palavra ela é intensificada nos nossos afetos sentimentos e ela nos movimenta nos move quer dizer a poesia com a música ela internece ela motiva quer dizer eu não preciso ser um bom cantor não preciso ser um bom professor pra falar pra vocês que no cotidiano eu posso dizer ih gente nós perdemos a noção da hora caramba já passou o intervalo agora outra coisa é um cara charmoso com seu violão cantar assim ah se já souberte diz a noção aí você quer cortar os pulos vai me tira desse mundo me corta todo olha a música ah não fala a letra pra mim ah 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 já perdemos a noção da hora não é perder a noção da hora porque eu esqueci de dar um intervalo é uma relação amorosa não há maior corte humano do que a perda viva você pode perder em morte eu já tive caso de perder uma pessoa que morreu que eu amava outra coisa é perder em vida que é uma dor e veja um cantor que nós perdemos a noção da hora nós dois estamos se separando depois você vê quando ele olha os seus sapatos ainda pisam nos meus quer dizer ela não está mais lá mas a cena que ela morou lá olha olha lá um sapato pisando no outro quer dizer as relações só se constituem na totalidade de relações que eu entenda cada episódio não como uma imediatez da vida eu posso passar aqui no corredor ter um sapato ao lado do outro eu posso ver um jovem falando e perdemos a noção da hora a arte ela reproduz o sensível na forma da subjetividade e ela é antropomofó antropop pisador porque aí o Lucchard vai fazer uma distinção entre ciência e arte por isso que as pessoas hoje não como o mundo é relativista e pós-moderno e tudo é tudo é subjetividade tudo é interpretação tudo é hermenêutica esta dimensão do Lucchard que existe uma objetividade que independe do plasmador quer dizer quando eu vou conhecer o mundo do capital por exemplo da sua reprodução independe se eu gosto dele ou não a sua lógica se processa na sua objetividade e o conhecimento se põe também pós-fésper eu só posso conhecer um fenômeno quando ele se objetiva ele vai se encaminhando e eu reproduzo esta lógica específica na sua objetividade específica enquanto que a arte não é um conhecimento do tipo científico que traduz a universalidade concreta no plano da arte mas ele vai dizer que ele plasma o campo da particularidade nós vamos entrar nessa discussão dele e aqui vejo o Monte Verde quando ele escreve junto com esses gregos lá do passado três são as principais paixões ou afeições da alma assim considerei bem como os melhores filósofos são elas a ira a temperança e a unidade ou súplica como mostra aliás a própria natureza da nossa voz que se faz alta baixa e mediana quer dizer que o próprio renascentista ele vê os timbres humanos características da nossa natureza então ele pensa na música claramente referidas por concitado mole temperado não pude porém encontrar nas composições do passado exemplo do gênero concitado você sabe que na renascença eles buscam uma nota lá que até hoje estão buscando eles estão buscando eles estão buscando um tipo de padrão que depois nós uniformizamos quer dizer a hora que a gente tem o piano temperado nós temos um tipo matemático de ser e isso numa carta a Estrígio o Estrígio fala pra ele eu sei que hoje o meu amigo que que foi aí reclamações abaixo assinados fora o professor eu estou perguntando para o contor e para o que está não é da minha aula a aula é maravilhosa nem comecei ela está brincando bom o que que o bom de ver ele está falando ele recebe um texto que ele tem que musicar ele tem que musicar os ventos a natureza o meu amigo Hereto Pascoal você sabe que um dia ele entrou no rio e ficou compondo músicas com a água do rio os renascentistas não gostariam disso porque vocês estão vendo aqui nas duas passagens o monte verde está dizendo meu caro você quer que eu imite o falar dos ventos mas como fazer isso se os ventos não falam e como poderei com esses meios mover afetos olha a preocupação deles ele quer reproduzir os sentimentos dos humanos os cortes humanos e não é à toa que no lamento de Ariana que é uma música que a gente pudesse ouvir talvez vão deixar para aquele dia da música no lamento de Ariana ela está lamentando o abandono do amado quer dizer você não mediste as consequências do corte ó seu desgraçado ora o corte amoroso como eu disse para vocês é algo mais cantado pela humanidade e por que? porque é uma das mais fortes dores que nós possuímos é o corte da paixão da dor e ele está dizendo mas eu vou ter que musicar os veios os deuses mas e os sentimentos humanos eu tenho que traduzir a dor humana a felicidade humana a paixão humana a poética humana né vocês sabem aquela música que o o Chico Buarque fez por Baudelaire né na galeria que na galeria é maravilhosa porque ele é o Flaner ele faz a história do Flaner que segue a marja ela está indo no shopping e na galeria ela está vendo as coisas nas vitrines e ele está olhando pelas vitrines o reflexo dela no vidro na luz vocês sabem né que o Baudelaire quando faz uma passante né que a passante passa ele imagina que é uma viúva e quando passa perto dele ele está uma encarada nela e aquele olhar no olhar dela é a eternidade do movimento do efêmero que é o olhar rápido que ela passou e nunca mais vai ver na virada e o Chico Buarque fala na galeria cada clarão é como um dia após outro dia passas em exposição e a poesia dela que entorza no chão o reflexo dela no chão quer dizer uma poeta o mesmo pode ser o homem mais ignorante do mundo que não sabe escrever e ler alguém não se emociona com as rosas não falam o cartola que exala o perfume de ti ele é um guardador de carro era né então quer dizer que a poesia a arte ela traduz a subcampo da subjetividade humana ela não é como a ciência cujo objeto tem uma independência da subjetividade a arte nos diz direto porque é a limitação da vida e põe os destinos humanos que qualquer humano pode ter ela fala de nós ela diz respeito nosso e ela tem o dever ser aquilo pelo qual aquela configuração nos educa a arte educa os sentimentos afetos nos eleva exatamente por essa propriedade a propriedade de dizer os destinos humanos mas assumir uma posição de eticidade mesmo que seja uma tragédia mas você aprende as relações humanas na tragédia então quer dizer que veja a carta do 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 Monte Verde ele fala como que eu vou mover afetos fazer uma música para os ventos a despeito de minha não pouca ignorância devo dizer que não sinto para onde me mova toda essa fábula e apenas com dificuldade entendo não sinto também que ela me leve de forma natural um fim que se mova a Ariana me conduz a um justo lamento que ela foi abandonada e Orfeu uma justa súplica mas não sei a que fim esta fábula me impulse assim o que vossa senhoria justíssima filha da mãe é deseja que a música o que você deseja que a música faça em tal contexto além disso a imitação olha o Aristóteles os penascentistas a música a música não se perdeu que a música não se perdeu O que é isso?